Tu assume toda essa droga, é tua? O que ele levou não é dele, é teu também? O que foi que ele levou, que ele correu? Tudo é meu, não sei não o que ele levou. Se tudo é teu, o que foi que ele levou? Entendeu? Não sei não, ele só pegaram... É tu que é patroa, é isso? É. Tu que é patroa, quanto tempo tu vende? Já faz uns 10 anos. 10 anos? Quanto é a tua idade? 30. 30? Tu vende dedos, 20 anos de idade, foste presa quantas vezes? Fui presa umas outras vezes, mas não foi por tráfico não, foi só por besteira mesmo. Mas eu já fui presa uma vez com o tráfico. Traficas há 10 anos, tu confirma que essa droga toda é tua? Tudo é meu. Tu vive de droga há 10 anos? Então, Steve, é impressionante aí, né? 10 anos aí de carteira assinada, não é isso, no mundo do tráfico? O que dá pra ver é a cara de pau dela, ela diz que ela vende há 10 anos droga, é isso? 10 anos? Não faz nada na vida, não sabe fazer nada na vida, é só traficar. Só sabe traficar? Não sabe lavar uma roupa, uma faxina, nada. Isso eu sei. Por que tu não faz isso pra viver? Por quê? Hã? Isso aqui é melhor, é mais lucrativo? É isso? Facilidade é maior? Quanto é que tu lucra por um dia? Não tem muita coisa pra lucrar, não. Não, não é 26 que tem aqui? Tu tem 10? De 10. 260? Fora que é, como é o nome que tu deu? Uma melhora. Uma melhora? Quanto é o teu lucro diário, quanto é que tu fica com dinheiro todo dia? Já que tu vive há 10 anos? 200, 200 reais. Pra ti? Pra mim eu pago aluguel. Pago aluguel, quanto é o aluguel aqui? 200, pago aluguel. Pago aluguel. A tua renda mensal com a droga é quanto? É quanto que tu consegue lucrar mensalmente com a droga? Já que tu viveu dia 10 anos e tem uma larga experiência. Não sei te dizer assim, por quanto, quanto não. Quanto tirar assim de cabeça, não sei te dizer não. Dá um monte de jeito, dá pra viver. Não sei te dizer não.